Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Mencionados na Bíblia como mensageiros, como guardiões das pessoas, os anjos da guarda cumprem a missão de guiá-las no caminho seguro, inspirando-lhes bons sentimentos e apoiando suas escolhas quando estas deem a Deus como meta. Então, neste dia dos santos anjos da guarda, que eles nos protejam, louvemos também a Deus que nos concede experimentar a proteção deles até que o Filho do Homem venha em sua glória e todos os seus anjos com ele. Sejamos também todos nós, anjos protetores na vida do próximo. E o Evangelho deste sábado, dia 2 de outubro de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 18, versículos do 1 ao 5, e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Hoje é o dia dos santos anjos da guarda, e nenhum evangelho cairia tão bem como esse de hoje, no qual Jesus fala claramente dos anjos, dos pequeninos. Mas afinal, o que ou quem são os anjos? Qual é a função deles? Brevemente falando, a palavra anjo significa enviado mensageiro divino. A cada um de nós, é designado um anjo da guarda que se encarrega de zelé pela nossa segurança. E o tempo inteiro, ele está tomando conta de nós, mas nós nem percebemos. E sabe aquela situação onde pessoas, por atraso, já perderam o voo, e então depois ficaram sabendo que o avião sofreu um acidente? Ou até mesmo, ficou preso no trânsito por horas e horas, e depois ficou sabendo que, naquele trajeto onde a pessoa iria passar, no horário certo, aconteceu um acidente? Pois bem, é o anjo da guarda daquelas pessoas, e as livram de situações em que iriam colocar essas pessoas em risco, em perigo. Então hoje, antes da nossa reflexão, eu convido você a orarmos juntos, a oração do anjo da guarda. Tanto o anjo do Senhor, e o zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Meu querido, minha querida, vemos no evangelho de hoje, que o Senhor nos diz que quem se faz pequeno como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E como entender no mundo tão competitivo que vivemos hoje, que ser o maior, é ser o menor. E é realmente descabida esta realidade, se não for vista pelos olhos e pelo coração de Jesus, que no evangelho de hoje, responde com sua infinita sabedoria, a indagação dos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. Muitas vezes, somos nós que queremos saber de Jesus, das nossas lideranças de grupos, de paróquias, quem é o maior, ou até mesmo, desculpe o português, mas quem sou o maior. Isso tudo, com o desejo de ser reconhecido, valorizado, de levar o nosso ego. Agora, a receita do nosso Senhor para ser o maior, é ser como uma criança, porque a criança é espontânea, não guarda mágoa do amiguinho que a magoou. Sempre que não sabe de algo, pergunta e não tem a vergonha boba que nós adultos temos, de admitir que é incompleto, que não sabe de tudo e, acima de tudo, confia cegamente no Pai ao ponto de se atirar nos braços dele, não importa de que altura ou lugar. Aqui é importante destacar também que, no dia de ontem, 1º de outubro, celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é doutora da igreja, padroeira das missões, viveu a dica de Jesus, pois tem estes títulos sem nunca sair do Carmelo. Ela trilhou o que chamava de pequena via. Dizia que a santidade é um simples atirar-se confiante nos braços do Pai, Ser santo para ela é saber acolher, perdoar, sorrir, amar, e isto não está nos grandes feitos, mas na vivência, vivência prática do dia a dia nas pequenas coisas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos como crianças, assim como nos pede Jesus, pois não vale a pena, não vale a pena perder tempo querendo ser o maior, provando que estamos sempre certos, porque, já diz uma canção do meio secular, das brigas que ganhei, nenhum troféu para casa eu levei. Então tudo paz? É como diz Santa Teresinha, sou amor conta, então ame, perdoe e sorria, acolha, ama de novo, e sirva a todos, agindo assim, seremos até pequenos aqui, diante dos olhos do mundo, mas o nosso lugar no céu, estará seguro, nos braços do Pai. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia, e não se esqueça, que o seu like, o joinha no vídeo de hoje, é muito importante, pois assim como você, tem a oportunidade de acompanhar este Evangelho, novas pessoas, também terão a oportunidade, de acompanhar, de participar deste Evangelho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Legenda Adriana Zona